Olá pessoal, eu sou a Juliana, Auditora de Controle Externo da Secretaria de Arte Pessoal, e eu vou acompanhar vocês no curso de Cadastro e Admissão do Colare. Nós vamos abordar os principais dados e documentos que vão ser necessários para que vocês insiram no sistema novo. Bom pessoal, iniciando, nós vamos fazer uma pequena comparação entre o sistema do SICOM e do Colare, para a gente ver como era e como vai ficar agora. O SICOM, ele gera um arquivo TXT, esse arquivo era possivelmente, muitas vezes, editável. Os dados são inseridos manualmente, tem vários cadastros do mesmo servidor e possibilita a redundância dos dados. No Colare, a gente vai ter informações mais confiáveis, um único cadastro para o servidor, para cada servidor, a gente vai cadastrar ele só uma vez, depois a gente vai ver na admissão, que as admissões a gente pode cadastrar várias, mas o cadastro do servidor vai ser único. A gente vai ter um maior, vai ter um melhor acompanhamento da vida funcional desse servidor, porque vão ser, a gente vai conseguir acompanhar todas as progressões, todas as promoções que esse servidor vai ter na carreira. A gente também vai conseguir padronizar esses atos de pessoal, de forma que a gente crie um banco de dados confiável para cada servidor. Bom, pessoal, a primeira dica que a gente dá, quando está colocado aí no slide, é que vocês façam um recadastramento dos servidores. Bom, vocês podem chamar do nome que vocês quiserem, mas tem que fazer uma atualização de dados desses servidores. Eles têm que entregar os dados atualizados, CPF atualizado, RG atualizado, para que vocês possam transmitir esses dados para o TCM de forma confiável. O primeiro dos dados que a gente vai precisar, que o sistema vai exigir, é o CPF. O CPF, ele tem que estar atualizado e ele vai passar por uma consulta cadastral e essa consulta vai validar os dados desse CPF. Por isso, a necessidade de atualização dos dados. O servidor que casou, descasou, casou de novo, precisa que ele faça a atualização desse nome junto à Receita Federal. Precisa que vocês instiguem os seus servidores a fazerem essa atualização para a gente poder ter um dado bem confiável, que a hora que esses dados forem, passarem por essa comparação com os dados da Receita Federal, esteja tudo ok e não gere nenhuma divergência para vocês. Em caso de divergência, se a divergência não for sanada, os gestores podem ser penalizados por essa desatualização de dados que vai ser enviada para o Tribunal. Então, fiquem espertos, ok? O próximo que a gente vai precisar, agora é obrigatório no colare, é uma foto 3x4. Aí no slide, vocês podem ver que a foto tem que ser atualizada, de fundo neutro e claro e o rosto da pessoa tem que estar em primeiro plano. Do lado direito, vocês vão ter aí um certo ou errado que eu coloquei para vocês, para que vocês tenham noção do que pode e o que não pode. Então assim, a pessoa tem que estar de frente, a foto tem que estar com fundo neutro, não pode ser uma janela, ser alguma coisa. Uma dica que a gente colocou aí também, é que vocês, se possível, peçam a empresa de software, a empresa que vai disponibilizar o programa para vocês de envio de dados, que eles disponibilizem uma webcam ou que vocês deixem a cargo de um servidor específico, para quando for realizar o recadastramento, já fazer essa foto. Deixem um cantinho aí na sala do RH, com fundo branco, com fundo neutro, para que vocês possam tirar essa foto da melhor forma possível, ok? Então assim, não pode com sombra, não pode foto desatualizada de quando ele era bebezinho, não façam isso, não pode ter também assim algo tampando o rosto, o cabelo ou alguma sombra que não permita a visualização dessa pessoa. Outro dado que a gente precisa, que é muito importante, é o número do título de eleitor, no slide aí está indicando, tem uma setinha indicando aonde que vocês encontram esse número, o número do PIS, PASEP, NIT, NIS, que vocês encontram ou no cartão de cidadão do servidor ou na própria carteira de trabalho, né? Está indicando aí também onde vocês vão encontrar esses números e o número da carteira de trabalho. Então na própria carteira de trabalho vocês têm o número do PIS, PASEP ou NIT e NIS, não sei como chama no município de vocês, e o número da carteira de trabalho. Se o profissional for um profissional do qual exija o registro da profissão, é necessário que ele tenha o número desse registro. Eu coloquei para vocês aí exemplos de profissionais que necessitam desse registro. Tem profissionais que precisam do registro, que o registro é feito diretamente no Ministério do Trabalho, como arquivista, atuário, jornalista, técnico de segurança de trabalho e artista, que são exemplos que eu coloquei aí, mas vocês têm que verificar. E tem registro de profissionais nos órgãos de classe específicos, né? Que é o AB, o CREA, o CAL. Então a gente precisa desse número do registro dessas pessoas. No próximo slide, a gente vai ver aí dois exemplos. Eu coloquei um exemplo de profissionais do COREM ou COFEM, que são enfermeiros, onde vocês encontram o número, e de profissionais de advogados, né? Profissionais da OAB, onde vocês encontram o número também. Outro dado seria a naturalidade da pessoa, o município e o estado no qual a pessoa nasceu. Sobre a escolaridade do servidor, a gente precisa que esse dado seja inserido no sistema a partir de agora. Então, se o servidor tem o ensino fundamental na primeira fase, ensino fundamental completo, ensino médio, lembrando que o ensino médio, ele, o comprovante da escolaridade do ensino médio, ele faculta a colocação dos outros, do nível fundamental, né? Dos outros níveis abaixo dele, que é fundamental incompleto ou fundamental completo. O nível superior, se é incompleto ou se é completo, que vocês coloquem, indiquem a escolaridade e a pós-graduação. Na pós-graduação, a gente tem uma diferença em relação ao ensino médio. Se a pessoa, mesmo que a pessoa tenha como escolaridade a pós-graduação, vocês têm que colocar a graduação também. Por quê? Porque um não elimina o outro e, normalmente, eles são utilizados para progressões, promoções, e, por isso, a gente precisa desses níveis bem claros. O próximo dado a ser inserido é se o servidor for PCD. Antes, a gente falava PNE, agora a gente fala PCD, que é pessoa com deficiência. Então, se ele for PCD, precisa informar o número do CID, da doença, da deficiência e o tipo de deficiência. Se ela é auditiva, se ela é física, se ela é visual, intelectual ou se é uma deficiência múltipla. A gente precisa desse dado também em caso de servidor PCD, portador ou pessoa com deficiência. Sobre a cor ou raça. Bom, vocês devem estar perguntando, por que desse dado no colare? Bom, vou explicar. A partir de algum tempo, já tem alguns municípios que estão fazendo sistema de cotas por cor. Então, a gente precisa desse dado única e exclusivamente nesse sentido. Então, saber se é, como vocês estão vendo no slide, branca, preta, amarela, parda, indígena ou sem declaração de cor. Uma dica que está aí no slide para vocês é que essa definição, apesar de não ser uma definição muito avançada, mas essa definição vocês encontram no manual da RAIS. A RAIS é aquela informação que vocês mandam para a receita. E no manual da RAIS na internet, eu coloquei o endereço aí para vocês, vocês encontram esse tipo de informação. Para guiar vocês, tanto na parte do PCD, quanto nessa de cor ou raça. Quanto ao tipo de envio, vocês vão ver aí que a gente tem três tipos de envio. Inicial, retificação ou atualização. O inicial é para o primeiro cadastro do servidor. Quando eu colocar lá, qual é esse tipo de... Eu estou enviando dados agora de que forma? Forma inicial. Retificação, em caso de um erro material, um erro de digitação, digitei errado, esqueci um sobrenome, preciso incluir. Eu vou fazer uma retificação. E por fato superveniente. Por exemplo, quando eu precisar, lá na atualização, por força... Como exemplo, vamos usar assim. A pessoa casou, mudou de nome, a gente atualiza. Se a pessoa separou e retirou o nome do antigo companheiro, a gente também faz essa atualização. No caso da retificação, especificamente, a gente vai utilizar um... Eu coloquei para vocês assim, ID do cadastro de pessoal retificação. O que significa isso? Nós vamos ver um pouquinho adiante que todo cadastro vai gerar um código identificador. Esse código nós vamos chamar de código cadastro de pessoal. E esse código, quando for para retificação, ele pode ser modificado. Pode ser que se gere um novo código e que aí você passe a utilizar esse código novo. E você tem que descrever o motivo da retificação também. Eu estou retificando porque houve um erro de digitação. Eu estou retificando porque teve alguma alteração que eu preciso fazer. Errei a data de nascimento do servidor. Errei alguma coisa assim. Como eu disse para vocês, ao concluir o cadastro do servidor, gera-se um código identificador. Nós vamos chamar aqui para efeito didático de ID pessoal cadastro. Pode ser que esse código, no sistema de vocês, não apareça ou que ele simplesmente seja um código natural para vocês. Como a matrícula do servidor ou o CPF do servidor. Para nós, nós aqui dentro do sistema do colar, vamos chamar ele de ID pessoal cadastro. Vamos falar agora sobre o cadastro dos pensionistas aposentados, inativos ou desligados. No cadastro do pensionista, você vai fazer o cadastro no nome do pensionista. E não no nome do servidor falecido, instituidor da pensão. Nós vamos fazer o cadastro no nome do pensionista. Mas, é preciso que a gente faça uma vinculação do cadastro daquele pensionista com o código identificador do instituidor da pensão. Quanto aos aposentados, o cadastro vai ser no momento da aposentadoria. A gente vai ter um layout específico para aposentadoria. E assim como no cadastro da inatividade e desligamento, vocês vão ver nos próximos módulos que a gente tem layouts específicos para esses casos. Revisando sobre o cadastro. Bom, para servidores na ativa, a gente precisa da atualização dos dados. Por isso que a gente está insistindo para que vocês façam o recadastramento dos seus servidores. Para novos servidores, vocês já peçam, no momento da posse, os dados atualizados dos servidores, os dados obrigatórios que o colare vai exigir. Os campos obrigatórios, como vocês podem ver, são o CPF, foto 3x4, número do Tite Leitor, número do PIS-PASEP, número da carteira de trabalho, número do registro profissional, se for o caso, escolaridade, naturalidade, cor ou raça. Para servidores, pessoas com deficiência, o número do CID e o tipo da deficiência. Para pensionista, vai ser feito um cadastro específico para o próprio pensionista. Para os aposentados e desligados, vai ter um layout específico para esses servidores. E que vocês, no final, ao concluir o cadastro do servidor, definam o tipo de envio. Se ele é inicial, se ele é retificador ou se ele é uma atualização. No caso de retificação, a gente tem que descrever o motivo dessa retificação. Pessoal, agora nós vamos falar da admissão dos servidores no colário. Então, a gente efetuou o cadastro do servidor, agora nós vamos realizar o cadastro da admissão desse servidor. Vamos lá? Ao concluir o cadastro de pessoal, vai ser gerado um código de identificador para esse servidor. que a gente denominou anteriormente de ID, pessoal cadastro. Esse código é único por CPF. Nele vão estar inseridos todos aqueles dados do servidor que são obrigatórios. E é com ele que a gente também inicia o cadastro da admissão do servidor. A primeira exigência do colário na admissão, após a inserção do código gerado para o servidor, é o tipo de vínculo desse servidor, que pode ser efetivo, que é para o caso dos concursados, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Servidores estáveis, que apesar de eles serem contratados por processo seletivo público, eles também são servidores efetivos. E para os servidores estáveis, que são chamados estáveis, embora não sejam efetivos, para o colário nós vamos usar o tipo de vínculo efetivo para eles. Os servidores estáveis são aqueles admitidos que já estavam na ativa cinco anos antes da promulgação da nossa Constituição e eles foram declarados pelo ato das disposições transitórias constitucionais servidores estáveis. A gente tem também o comissionado, que é aquele servidor específico para cargos de direção, assessoria e chefia. Lembrem-se disso. E são de livre nomeação e livre exoneração. Nós temos os agentes políticos, o nosso prefeito, o vereador, todos são agentes políticos. Os agentes honoríficos, que são os membros de conselho, pode ser de conselho fiscal, diretivo, desde que seja remunerado pelo município, e os membros de conselho tutelar, também no caso da remuneração para o município. E os servidores temporários, que são aqueles com processo seletivo ou sem processo seletivo. Vocês podem estar se perguntando, professora, pode contratar sem processo seletivo? Em caso emergencial, desde que se tenha uma lei que autorize essa contratação e que ela seja uma contratação com prazo determinado para a ocorrência e que seja declarada essa emergência no município. Um exemplo de emergência pode ser uma calamidade pública, uma enchente no município e precisou contratar pessoal para limpeza pública, um surto endêmico no município e é necessária a contratação de pessoal para vacinação, para lidar com esse surto. Sobre o cargo. O cargo, ele vai estar cadastrado, como vocês já devem ter visto, de cargo. Então, aquele códigozinho lá que vai ser gerado, vocês podem ver aí no slide que eu chamei ele de ID pessoal cargo. Esse cargo, esse código é que vocês vão inserir ou para vocês, pode ser o nome do cargo, mas assim, vocês vão inserir e nele a gente já vai ter as divisões, o código da classe, o código do padrão nível. A classe seria aquela classe A, B e o padrão e o nível aquele A1, A2, A3, que são as progressões na carreira do servidor. Para admissões anteriores a 2020, porque eu marco 2020, porque em fevereiro de 2020 o colare pessoal entra já em produção total. Então, a gente está aí há três, pouco mais de três meses para essas mudanças. Por isso que a gente precisa que vocês façam essa atualização, que vocês já disponibilizem esses dados. Para as admissões anteriores a 2020, vão ser necessários o número de processo de admissão, que é o processo de admissão que acontece aqui no tribunal. Uma vez que vocês mandam o registro para admissão, a gente gera um acórdão que vai julgar aquela admissão e vocês vão precisar esse número do processo do qual gerou o acórdão. E o nome do cargo registrado, tem que ser o nome do cargo registrado. Por exemplo, há algum tempo atrás nós usávamos merendeira como nome do cargo. Mas, hoje, a gente já usa agente de serviço de higiene e alimentação. Então, o cargo registrado aqui no tribunal é merendeira. Então, é esse cargo antigo, com o nome antigo, que vocês vão colocar nesse primeiro momento da admissão. Pessoal, para fazer a busca sobre a admissão do servidor, o número do processo, o número do acordo, é bem simples. Vocês vão entrar aqui no site do tribunal, tcm.gov.br. Lá embaixo, a gente tem transparência e dados abertos. Aí, vocês vão vir aqui em consulta de contrato pessoal. É só clicar. Ele vai abrir aqui para nós a consulta de contrato pessoal. E aí, vocês vão inserir o nome do município. Aqui, como exemplo, eu vou utilizar o nosso município vizinho aqui, Aparecida de Goiânia. E vocês vão colocar o nome do servidor. Eu vou utilizar o nome aqui Maria, como exemplo. Eu vou clicar em consultar e ele vai colocar para mim aqui, ó. Nesse caso aqui, a servidora Maria Desilopes, ela tá... O número do processo é esse, 21,219 e o ano é de 2006. Bom, o número do processo eu já tenho e o ano do processo também. Agora, eu preciso saber o número do acórdão. Então, eu vou colocar esse número aqui, o número do processo e o ano do processo lá em cima. Vamos lá. Volta o site no início. Aqui ao lado, do lado, eu tenho consulta de processo. Então, eu vou digitar o número do processo e o ano do processo com quatro dígitos. E clico em consultar. Aqui vai pedir um código de autorização. Eu vou colocar que eu não sou um robô. Validada a informação. Vai abrir aqui para mim o tipo do assunto do processo, o número da resolução e se ele foi ilegal ou ilegal. Nesse caso aqui, a admissão dela foi considerada legal. Se eu quiser ver o acórdão, basta eu clicar aqui em PDF, que ele vai abrir para mim aqui embaixo a resolução que julgou aquela admissão. Resolução 13-429-06. Ainda sobre admissões anteriores a 2020, nós temos a necessidade de colocar o decreto de nomeação, do qual a gente vai retirar o número do decreto e a data do decreto de nomeação. Para as admissões posteriores a 2020, as admissões que vão ocorrer, vocês vão precisar do ID pessoal homologação. Está aí no slide. ID pessoal homologação, ou seja, a homologação do concurso já vai ter sido cadastrado lá no layout de homologação. E aí vocês vão retirar dela a lista de classificação e o número da classificação desse servidor. E do decreto de nomeação que vocês fizerem, nós vamos precisar do número do decreto, da data do decreto. Nós vamos ter que digitalizar esse decreto e inserir ele no sistema, no modelo de PDF-A e a data da nomeação desse servidor. Agora nós vamos falar de todas as admissões. Quais são os dados que vão ser necessários, tanto para as admissões anteriores a 2020, quanto para as admissões novas a partir de 2020. Nós vamos precisar da data da admissão e da posse, da data do efetivo exercício. São coisas diferentes. Por quê? Porque a gente tem aquele prazinho, lembram? De 30 dias para poder tomar posse e depois mais 30 dias para entrar em exercício. Pode ser que essas datas não sejam coincidentes. Então, a gente precisa das duas. Se for a mesma data, basta você repetir. Vamos ter que inserir, olha aí no slide, o documento de manifestação do controle interno sobre aquela admissão, o comprovante de escolaridade e o laudo médico admissional, que também vai ser inserido neste momento. O que que ocorre? Para as admissões anteriores a 2020, é facultativo o documento da manifestação do controle interno e do laudo médico. Os outros documentos a gente segue o trâmite normal, tá? Sobre a acumulação de cargo. Se o servidor não declarar acumulação de cargo, eu vou simplesmente anexar a declaração de não acumulação de cargo no modelo PDF-A, eu vou simplesmente anexar. Caso o servidor esteja dentre aquelas acumulações que são consideradas legais e ele declare isso, eu vou precisar dos seguintes dados. Município, unidade gestora, departamento ou setor, o código do cargo, o ID do cargo e a declaração de acumulação. Pessoal, nós temos três tipos de acumulação permitidas pela legislação, que são dois cargos de professor, um de professor e um técnico científico e dois cargos na área da saúde. Se não for esse o caso, se as acumulações forem percebidas que ela não vai ser considerada legal, o que tem que ser feito? O próprio município entra com o processo administrativo para aquele servidor, dando direito à ampla defesa e contraditório para que ele possa se manifestar em relação àquela acumulação ou fazer a opção para qual cargo ele vai continuar na ativa. Para o cadastro dos servidores temporários sem processo seletivo, a gente vai precisar cadastrar a legislação que permitiu a contratação e detalhar a excepcionalidade. Quando eu falei de cadastro de pessoal, que eu falei de servidor temporário, eu coloquei para vocês que o servidor temporário pode ser contratado sem processo seletivo se tiver uma lei que autorize a contratação e que seja um caso extremamente excepcional. Então, para esses casos, a gente precisa detalhar essa excepcionalidade, só em caso de calamidade pública, surto endêmicos comprovadamente ocorridos. Então, a gente precisa desse detalhamento. Se o servidor for contratado com processo seletivo, basta, nesse ponto a gente não precisa inserir nada. Segue o cadastro dele com o tipo de vínculo temporário com processo seletivo. Como ocorreu no cadastro, nós temos o tipo de envio da admissão, se ela é inicial, para o primeiro cadastro da admissão, retificação, se for um caso de erro material e atualização por um fato superveniente. Por exemplo, uma mudança de cargo, aprovação em novo concurso, embora se for uma aprovação em outro concurso, a gente sabe que vai ser cadastrada uma nova admissão para o servidor com mudança de cargo. No caso de retificação, a gente vai utilizar o código do pessoal admissão, agora não é mais cadastro, retificação. E vou descrever o motivo da retificação, conforme está no slide de vocês. Revisão da admissão de pessoal no colário. Após a realização do cadastro de pessoal, no layout cadastro, vai ser gerado o ID pessoal cadastro, que é o código que a gente já falou várias vezes. A necessidade de definir o tipo de vínculo do servidor, efetivo, comissionado, agente político, agente honorífico ou temporário. Definir o cargo para aquele servidor, o cargo para o qual ele foi admitido, a classe e o padrão. Todos, a tanto o cargo quanto a classe e o padrão, já foram previamente definidos nos outros, cadastrados nos outros layouts. Para as admissões anteriores a 2020, será necessário o número de processo de admissão no TCM, e número do acórdão e cargo registrado, que vocês viram lá que eu fiz o passo a passo com vocês, onde vocês encontram essas informações, além do decreto de nomeação, do qual a gente vai tirar o número e a data. Já para as admissões posteriores a 2020, é necessário o ID pessoal homologação, que é o código que foi gerado lá no layout homologação, a lista e o número de classificação do servidor, além dos dados do decreto de nomeação. Continuando, para todas as admissões, vai ser necessário data de admissão ou posse, data de efetivo exercício, inserir os documentos de manifestação no controle interno, comprovante de escolaridade e laudo médico-admissional. Lembrando a vocês que manifestação do controle interno e laudo médico para as admissões anteriores a 2020, fica facultado essa inserção. Se o servidor declarar que acumula cargo, é necessário que eu coloque o município, a unidade gestora, município nesse caso, a gente está falando de ente federativo, que pode ser a União, Estados ou Município, ou do Distrito Federal, viu pessoal? A unidade gestora, departamento, o cargo, o código do cargo, que foi inserido lá no layout cargo, e inserir a declaração de acumulação de cargo. Se ele não acumula cargo, basta que eu insira a declaração de não acumulação de cargos. Os contratados temporariamente, sem processo seletivo, precisam ter o código da legislação, que foi previamente cadastrado no layout legislação, e o motivo da excepcionalidade. Define-se o tipo de envio, se é inicial, retificação ou atualização. No caso de retificação, vai ser gerado um código retificador e tem que descrever o motivo da retificação. Então, pessoal, muito obrigada por ter passado esse tempo comigo. Espero que vocês tenham aprendido, assimilado essas informações que vão ser necessárias no colar e para o cadastro e admissão de pessoal. Qualquer dúvida, a Secretaria de Arte Pessoal está à disposição de vocês. E os demais dados de prazo e tudo estão no site do nosso tribunal. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto